Mais um vídeo do Que Não Dizer! Se você não sabe do que a gente tá falando, assiste esse vídeo aqui! Pois não, senhor! Vamos, tudo bom? Me vê um suco! Qual o sabor? É... Tem de manga? Ah, de manga tem sim! Só quer com leite ou quer com água? Com leite! Vai passar mal! Vai passar mal! Meu Deus do céu! Amanhã você tá bem? Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Inclusive esse vídeo no Facebook bateu mais de 2 milhões de exibições Então, pelo jeito que o pessoal gostou, a gente resolveu fazer uma coisa mais ou menos parecida A minha mãe não só se inspira na Paulo Vidal, ela se inspira em todos os MCs Não entendeu? Não tá acreditando? Eu te explico, veja só Amor, cuidado pra não bagunçar esse tapete aqui que minha mãe é maluca Oi! Desgraçada, bagunceira Desgraçada, bagunceira Ela tá muito estressada, com raiva de tu Tem que dar pra ela uma dose de pitu Ué, a mãe ia bater hoje em tu Silêncio Fala baixo Fala baixo porque eu acho que ela esqueceu Tá chegando a hora Tá chegando a hora O que foi falar? É o que? Pra sentar? Não precisa não, eu quero sentar não Não precisa não, moça Eu quero sentar não Sério mesmo, eu não quero não Moça, eu não quero, moça Ué, eu não quero Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Polícia, polícia Ô mãe, por favor Mãe, por favor Deixa eu ir na casa brincar, na casa do Marquinho A gente não vai quebrar os brinquedos dele não A gente promete, a gente promete Por favor, mãe Por favor, por favor Vai, 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 vai Quer brincar, brincar direito Olha, os meus filhos sempre quando eles aprontam alguma coisa Eu não toco um dedinho nele sequer Eu chego e converso Porque a gente tem que conversar com nossos filhos Não precisamos bater nos nossos filhos Nossa, que absurdo Que absurdo o que, mulher? Como é que tu educa teus filhos? Ei, tu fez o suco lá e deixou o açúcar aberto Vai encher de formiga e a mãe vai ficar puta Olha, que formiga que vai entrar em açúcar lá Ô mãe, tá todo mundo aqui no bairro me chamando de mijão Porque aquela fofoqueira daquela vizinha Saiu espalhando o bairro todo que eu me deixei na cama Alguém falou pra ela, quem foi que falou? Nossa, mãe, a mãe não vai nem acreditar quando eu falo pra ela que eu tô namorando Mãe, essa aqui é minha namorada nova, tá bom? A Flávia Ué, mãe, essa aqui é minha namorada nova, a Flávia A senhora não tá enxergando direito não, é? Ô mãe, a filha da vizinha aqui, mãe Aqui do bairro, a filha da vizinha Piranha, safada Piranha, safada Piranha, safada Não sei se você gostei, comenta aí o que que você quer que acha que a nossa mãe é Peraí, peraí Se você gostou do vídeo, se você gostou desse estilo E você quer que a gente faça minha mãe é um MC2 Ou minha mãe é um sertanejo, minha mãe é um brega Comente aqui, deixe seu gostei Pra que a gente saiba que você gostou E é isso, não esquece aí de seguir a gente lá no Instagram Lá no Facebook, lá no Twitter, tá bom? Tchau Tchau Então é isso E o show está aqui na descrição Um beijo Até semana que vem Tchau 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 Que brincadeira gostosa do caralho Tchau 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 Que coisa que eu estou falando com isso? Eu estou falando um negócio sério Qual que é a música que vocês vão cantar quando eu morrer? Sou feliz, por isso estou aqui Também quero ver a Giane no caixão Cara, os meus próprios rebostos estão grandes Super fantástico, um caixão maluco É muito tragico e divertido Ainda bem que eu não estou contigo Eu vou ficar assombrando o tempo todo nos vídeos Já sobra a gente assim Pois é, imagina Vai, 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 vai Quer brincar, brincar direito Provou, colocou, música Ele vai te pegar de jeito Vai, vai, vai